Muita falta, amigo? Não, Tiago, não vai fazer. Até porque no ano passado, o Panzi, o Pedro foi um dos caras que deu uma assumida no Cruzeiro, né? É, talvez tenha sido uma das grandes decepções, né? Chegou até com certo cartaz. Um jogador importante na subida do Botafogo, né? Quando o Botafogo sobe da Série B para a Série A, o Pedro Castro foi um dos protagonistas. O cara do acesso, um dos caras do acesso do Botafogo. O Cruzeiro vai lá, contrata, ele chega até com certo cartaz para a competição, para a disputa da Série B. Pô, o Cruzeiro foi lá no Botafogo, trouxe um dos caras titulares absolutos que foi importante no acesso. E aqui, simplesmente não jogou, né? Não jogou nada e num time que muita gente entrou e jogou. Muita gente participou desse Cruzeiro vencedor do Pesolano. Ele rodou bastante e muita gente foi importante. O Pedro Castro, não. Então, falta, não vai fazer. Acho que é um cara que tem potencial, tomara que dê certo. Onde vai jogar, vai ganhar uma graninha a mais. Agora, o fato é que no Cruzeiro não virou e dá para dizer que foi decepção. É, a palavra é essa. O Cruzeiro, eu sempre faço a reflexão que o Cruzeiro teve na última temporada alguns jogadores que tiveram momentos de um espaço interessante, tiveram um certo protagonismo, tiveram sequência de jogos e depois sumiram completamente. O Pedro foi um desses. Foi esquecido no elenco do Cruzeiro. Aí eu cito aqui o Canezinho também passou pelo mesmo cenário. Mas o Pedro, o Cirilo, ele nunca foi aquele cara que destaca. Não. Mas pelo menos entraram em campo, né? O Canezinho foi. Foi. No campeonato mineiro. Lá no início da temporada. Início da Série B foi também. O Canezinho está bem. O João Paulo foi. Pô, o João Paulo está jogando bem. Está indo bem. O William, o William Oliveira foi. Pô, está bem. Titular do time, né? Tu moro nem se fala. Realmente o Pedro não foi contestável em nenhum momento. O Pedro Castro, hora nenhuma. Por isso que eu coloco como decepção. Porque tinha potencial para ser. É. O histórico que você citou, a temporada que fez no Botafogo. Um time que subiu. E subiu muito bem. É verdade. Estou contigo, Edu. Deixa eu dar um recado para você da Insete Bom. Você está com problemas com ratos, baratas?